Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã Redobrada a força Pra cima que não cessa Adivinhar Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório Mas o rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade A te verá A te verá Amanhã Amanhã Está toda a esperança O menor que parece Preciso ir pra me fechar Amanhã Apesar de hoje Será a estrada que surge Será a estrada que surge Pra se criar Amanhã Mesmo que eles não queiram Será de outros que serão Que eles não queiram Que eles não queiram Que eles não queiram Amanhã 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 Obrigado.